Bem-vindos, fãs do wrestling monstro de todos os cantos do globo. Faz cara de mal, porque tá na hora do combate. Não me diga. Tá com cara de que vai doer, não vejo a hora. Não tem nada nesse planeta que eu ame mais do que dançar. A luta é o 30% de trabalho com os pais. Dia 9, 3 da noite, no Telecine Fã.